Essa é mais uma produção da máquina de montagem É o bicho porra Troca de abensado, é vários armamentos E no movimento é varumando o fundamento O ritmo é maneiro, sem dia que é sinistra Quem nasceu pra isso, é emoção trocadilha Nunca foi diferente, a condição é forte O azar é cedo, pra quem tenta vir por sorte Tudo que a gente aprendeu é brava, a tropa tá demais Comentário do morador, aqui só tem menor sagaz Essa tropa tudo em ter, bloco do Fernandes Gil A tropa tá passando e nós tá com vários puzinhos Demora mano Johnson, demora mano lavou A pole UFP, a letinha é brabo Mas cê boy que tá tocando Já virou costume, você bota pra fuder Divulga no YouTube São pedaços o barbante, aqui só tem traficante Não fica assustado com a bala de traçante Quem vim de embalação, ganha promoção de bala Se vim do cara de lata, pode vim tentar trembala Que vai sair da linha, vai tomar uma pentada Duque é outra de rachada, e do arca de rachada Quem vim de embalação, ganha promoção de bala Se vim do cara de lata, pode vim tentar trembala Que vai sair da linha, vai tomar uma pentada Duque é outra de rachada, e do arca de rachada Essa é mais uma produção da Máquina de Montagem A tropa tá pesada, é vários armamentos E no movimento é vários, mano, fundamento O ritmo é maneiro, tem dia que é sinistro Quem nasceu pra isso é emoção trocadilha Nunca foi diferente, a contenção é forte O azar é certo pra quem quer dar vindo sorte Tudo que a gente aprendeu, é brava, a tropa tá demais Comentário do morador, aqui só tem menor sagaz Essa tropa tudo em T, troca do Fernando em Gil A tropa tá passando e nós tá com vários fuzil Demora mano Johnson, demora mano Olavo A pole e o FP, a letinha é brabo Mas ter boy que tá tocando, isso já virou costume O 2P bota pra fuder, divulga no YouTube Não peida do barbante, aqui só tem traficante Não fica assustado com mais bala de traçante Quem vem de embalação, ganha promoção de bala Se tem um cara de lata, pode vir tentar trepar E vai sair da linha, vai tomar uma pentada Do meota de rachada e do uaca de rachada Do meota de rachada e do uaca de rachada Eita!